Aqui, ó Ó o roco da bichona aí, ó Desconhece, né? Ó o procedimento que eu resgatei aqui, ó Ó o Débora aí Vou falar com a cabeça ali Vou botar lá dentro, ó Chique demais, né? Aí cabeça, diga aí Como é que é ser tão famoso assim O Brasil inteiro, ó o molecada aí, ó Ó, depois curte lá, hein Diário de bordo de um caminhoneiro, hein Ó a maquinona que vocês querem conhecer aí, ó Ó o precisão ali, ó Sempre no talento, hein É um talento geral aí, ó Quem não conhece, ó O Débora por dentro aí, ó A molecada ali, ó Tudo ninja ali, ó Tá com cara de sono, hein Resgatando aqui o procedimento aí, ó Caprichado Tá bruto também E dá uma acelerada lá, cabeça Vamos lá ver o barulho Ó, ó aí, ó É, chique demais Volantinho de um giga Caprichado demais, hein Tá vindo outro aí atrás, hein É Ó, tá lá o outro lá Vamos lá ver o outro lá Falou, mano Valeu, cabeça Vai com Deus lá, amigo Eu dei a volta lá, hein Pra vir aqui, hein Ó, meu cabeça Vai sair lá, ó Vamos lá pegar o outro lá Vou pegar o outro Ó o talento aí Ó aí o que eu resgatei o procedimento aí, ó Aí, rapaziada Ó o procedimento que eu resgatei aqui, ó Ó o Débora aqui, ó Só no talento aí Cês não conhecem aí, ó Só os ninjas aí, ó Volantinho de um giga Peixizão aí, ó Esse é o famoso o Débora aí, ó Dá uma acelerada lá, cabeça Pra lá ir, então Olha só Os dois caminhos mais famosos do Brasil aí Valeu, parceiro Vai com Deus aí, hein No talento, hein Tá bom Olha aí, ó Peguei os dois numa pegada só, hein Vamos com Deus, rapaziada Só no talento Chique demais, né Esse caminhão é muito bonito, cara Tamo aqui em Vacarias No Rio Grande do Sul BRC16 Hoje dia 28 de abril de 2015 Um abraço, galera